A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 1 a 8 Naquele tempo Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer Vendo isso os fariseus disseram-lhe Olha os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado Jesus respondeu-lhes nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda Que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer Mas unicamente aos sacerdotes Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no tempo os sacerdotes violam o sábado Sem contrair culpa alguma Ora eu vos digo aqui está quem é maior do que o templo Se tivesses compreendido o que significa Quero a misericórdia e não o sacrifício Não teríeis condenado os inocentes De fato o filho do homem é senhor do sábado O que fazemos com as nossas obrigações Se tivéssemos uma caderneta Com as nossas qualidades Os nossos defeitos Para chegar no final da nossa vida Quando nos apresentarmos diante de Deus Para dizer olha aqui eu tenho Uma poupança garantida Eu tenho um saldo a meu favor Nós fazendo somente a obrigação Não conseguiremos Experimentar já aqui na terra a beleza do reino de Deus E não vamos chegar lá Se nós pensarmos que é um jogo de direitos E eu então eu digo eu sou virtuoso Eu sou bom Eu sou importante Eu faço Eu aconteço Deus tem que entre aspas me respeitar Deus tem que me dar aquilo que é justo Eu tenho que chamar a Deus Eu sou prometeu Agora sou obrigado Eu cumpri Deus é eternamente livre E estabelece um relacionamento conosco Que tem a marca da gratuidade A beleza da abertura de Deus Que é totalmente amor Sendo totalmente amor Ele não está com uma cadernetinha Pensando ou marcando ali Se a gente ganhou ponto ou perdeu ponto A palavra da escritura que Jesus recorda Quero a misericórdia e não o sacrifício Não é difícil olhar perto de nós Para descobrirmos O quanto existe O quanto existe De muitas e muitas situações A serem tratadas com misericórdia Olha ao seu redor E nesse dia de sexta-feira E toda sexta-feira é dia de penitência na igreja Nesse dia de sexta-feira Olhemos em torno Nesse modo digno, simpático De ver dentro do quadro da misericórdia de Deus As outras pessoas Palavra de vida eterna Música Música Legenda por Sônia Ruberti